Os meus joelhos se dormam, com minha língua confesso, Eu me arrependo, os meus joelhos se dormam, com minha língua confesso, Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, Eu me arrependo, ouvindo Tua voz, eu me arrependo, Eu me arrependo, ouvindo Tua voz, eu me arrependo. Os meus joelhos se dormam, com minha língua confesso, Eu me arrependo, eu me arrependo, os meus joelhos se dormam, Com minha língua confesso, eu me arrependo, eu me arrependo, Eu me arrependo, ouvindo Tua voz, eu me arrependo, eu me arrependo, Eu me arrependo, vem gerar, vem queimar, faz arder em meu coração, arrependimento. Vem gerar, vem queimar, faz arder em meu coração, arrependimento. Vem gerar, vem queimar, faz arder em meu coração, arrependimento. Vem gerar, vem queimar, meu coração, arrependimento. Eu me arrependo, eu me arrependo, ouvindo sua voz, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, ouvindo sua voz, eu me arrependo. Tchau, tchau.